Galerinha, morri e não sabia fazer um tripé de sacolinha com protetor do celular, tá? Agora eu vou pegar esse protetor do celular e vou colocar aqui embaixo, ó, embaixo da sacolinha, bem certinho. E vou encaixar o celular. Olha só, encaixei o celular, ó. Ó, você pode gravar live, vídeo, tem que falar que não tem como gravar, tem sim, ó, morri e não sabia. Tem como a gente fazer um tripé de sacolinha. Aí, galerinha, ó, vocês podem espindurar em qualquer lugar, ó, vou mostrar pra vocês atrás como que é. Ó, morri e não sabia, tem como gravar vídeo, live, tá bom, ó? Ó, vocês espinduram em qualquer lugar, tá bom? Ó, na parte de cima. Ó, vocês podem espindurar assim, ó, em qualquer lugar, ó, tem como gravar, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.